Música Bendito seja o Cordeiro Que na cruz por nós padeceu Bendito seja o Seu sangue Que por nós ali Ele herdeu És esse sangue lavado Com roupas que vão ao caixão Os pecadores reivindos Que diante de Deus já estão Algo mais que a neve Algo mais que a neve Se nesse sangue lavado Mais alvo que a neve serei Tão espiosa a coroa Que Jesus por nós suportou Ó quão profunda as chagas Que nos prova o quanto Ele amou Eis dessa chagas pureza Para o maior pecador Pois bem mais alvo que a neve O Teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Se nesse sangue lavado Mais alvo que a neve serei Se nós a Ti suplicarmos E andarmos na Tua luz Tu nos comente e perdoas Purificam também Purificam também Ó Jesus Sintem de todo pecado Queimam a vida de amor Pois bem mais alvo que a neve Pois bem mais alvo que a neve O Teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Se nesse sangue lavado Mais alvo que a neve serei Mas alvo que a neve serei Algo mais que a neve serei Amém.